E aí galera, bom dia, 10 horas da manhã, Rodovia Presidente Dutra no estado do Rio de Janeiro Estamos acabando de passar aqui por Barra Mansa, já peguei a Dutra aqui, vamos seguir viagem para Guaratinguetá São 10 e 2 da manhã, do dia 18, do 6 de 2015, 18 de junho O clima aí tá bom, tá 21 graus, eu gosto de frio, então tá ótimo, pra mim tá 100% Tava lembrando aqui, na época eu viajava lá pra Argentina, tinha um parceiro que ia viajar comigo, Marcelo E uma certa feita nós paramos no... Era o lugar lá que nós íamos descarregar lá, rapaz, e... E não tinha banheiro ali, rapaz, perto Tinha que ir longe, não podia sair com caminhão lá não, e o pátio lá não tinha banheiro nenhum, né? E o Marcelo, ele se apurou, rapaz, tá, não sei, deu um curto-circuito nos bofos dele Tava com a massa muito mole, e ele veio falar, veio ali perto de mim ali, rapaz, e falou E ele tinha um problema, rapaz, ele tinha um havaio aqui no lábio aqui Um acidente que ele teve pra ganhar criança de bicicleta E tava fartando umas garrinhas de couro aqui na boca dele ali E ele falava meio fanho, né? Aí ele veio ali, rapaz, conversando comigo, e falou Olha aí Fala pra você aqui, mãe Olha aí o problema do, eu entomo E eu tô amorando, cara, eu não, não, eu, 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 e... Ah, rapaz, como é que você me dá vontade de cagar o cara dela? Não! Eu comi de manhã Que comida rapaz, que aconteceu o que? Não moro em nada Nem no banheiro, nem nada Banheiro não tem rapaz Que que nós vamos fazer Eu animar a carreta Não basta carreta não rapaz, que isso Eu não entro mais Eu não entro mais Eu não sei rapaz, pega um pacote Alguma coisa Pega o jornal Faz em cima do jornal E depois Se livra Eu não entro mais Você quer o que? Vai cagar na calça e pior Que é fedolento eu sei que é Olha rapaz Pega o jornal, coloca lá no assoalho Sai do caminhão Faz o serviço em cima ali Depois você enrola tudo Põe num pacotinho e joga Claro que dá certo rapaz Vai lá e faz Olha a minha cara Não tô tirando tua cara rapaz Isso é a única solução A mão A mão A mão Não tem guarda aqui vai Tão tudo pra lá pra dentro Aí ele foi lá pra gabine lá E fez o serviço em cima de um jornal E rolou E rolou Aquela massa do jornal Vai tá meio mole O jornal começou a ficar meio molhado Ele voltou lá E daí deu certo Mas agora 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 Se livra daquele troço lá Aonde? Joga em cima do muro lá Lá pra trás do muro lá tem um lixão Vamo lá Entra a milha Falei fedor Eu sei que é fedor mesmo Não tem bom ar Não, não tem bom ar A minha hora Falei rola bem num jornalzinho Põe numa sacola e joga lá O muro é muito alto O muro é alto Mas vai ficar com o que você gosta da gabine agora Vai jogar no pátio aí As câmeras filmando Falei Tá fedor né Aí ele pegou Aquela sacolinha ali rapaz Aquele bumbu no jornal E Jogo colocou dentro de uma sacolinha Que ele tinha comprado umas bolachas no mercado Pegou aquela sacolinha e colocou dentro do coisa E na hora que ele Aquele Eu fiquei sabendo depois sabe Aí que ele foi rodear aquela sacola ali Pra jogar lá em cima do muro Que o muro era meio alto Pra jogar pro outro lado E aquele negócio vazou rapaz A hora que ele rodeou aquilo lá Aquele risco dentro da cabine assim rapaz Pelo amor de Deus Não tinha um diabo que aguentasse que ele trola Daqui um pouco ele veio lá pra mim Eu O Que que foi Eu 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 ela me uneu a minha mina, eu não fudi com ninguém não ela é a arma do aranha na irmã óni, ela é a mina à minha morada de hernia lavou a cabeça e, está louco a luz em que é na água, a mulher é um na ilhante inteiro, ah meu Deus do céu que você viu, eu ia olhava mas não era uma ilhante, não era uma ilhante o ano, mas a uma ilhante o Uro e o Nagamine, olha ai meu Deus, rapaz quando eu fui lá ver que eu abri aquela porta da cabine, aquilo tinha um risco de merda em toda a cabine, eu lá na linha, olha a Ana, eu não fiz cagada nenhuma, quem fez foi você pô, eu só dei a ideia, não era pra enrolar bem e jogar, eu e Nino, a linha, a Ana, rapaz, eu falava coi, aquele caminhão não prestou nunca mais pra ninguém, rapaz, eu sei que ele passou dois dias, rapaz, aquele cumpinho sol esfregando e limpando aquele negócio, não dava pra chegar perto do caminhão dele com aquele cheiro de merda lá dele, e ficou a marca ainda no teto, que ele esfregou, esfregou tanto, quanto mais esfregava, mais aquilo lá ficava fedoreto, rapaz, péssimo, numa cagada grande, rapaz, com aquele que ele rodeou a sacolinha assim pra jogar por cima do muro lá, e veio o Jaguara descer do caminhão pra ir lá, mas ele tava com medo do casquinha gravice, ele tava com o caminhão bem do ladinho do muro, ele rodeou assim, meio que deu uma rodeada assim pra jogar lá pra cima, e o pacote tava furado, rapaz, e aquela massa tava meia mole, aquilo escorreu tudo, e fez um risco dentro da cabine, depois ele veio me xingar lá lá, rapaz, e anando, e a mina, olha, olha e anando oi anando e oi ano, olha a mobile, vou nunca cagada nenhuma, quem fez foi pra você, vai, ui anando, ali mano, e oi anando, olha e ele vou limpar as ainda, olha aqui, mas ela limpava, compram um pinho sol, heheheman passou dois dias esfregando com escova aquele negócio, botou um grampo de cerca do nariz que nem ele tava aguentando, e foi limpar Ficou aquela barra, rapaz, aquele caminhão ficou um fedor, rapaz Eu tinha que ter perfume, ele jogava dentro daquela caminhão E aí ficava aquele cheiro de perfume com merda, rapaz Meu Deus do céu, que desgraceiro Eu ia, agora eu não era mais dentro de caminhão Falei, quem que vai querer esse caminhão? Eu não ia, eu não ia, eu não ia, eu não ia Vai ter que ir até o Brasil com esse cheiro aí Ô Marcelo, faz um tempo que eu não vi ver ele, gente boa pra caralho Aquilo é pra acabar, hein Putz, é Eu disse que aí, eu dei a ideia só, pô Eu não sabia que o negócio dele tava, que a massa tava muito mole, assim Nunca mais, rapaz, nunca mais ele quis saber De dar ideia de fazer isso no jornal, ô desgraceiro Falou, galera, só pra lembrar um pouco aí, descontrair, valeu Tchau